Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu Pois eu a Ti orarei com mais fervor Porta e ouvidos a minha súplica, ó Senhor A minha meditação eleva ao céu Durante a noite eu a Ti vigiarei Pela manhã Tu ouvirás a minha voz E em seu canto, com tanto amor Eu cantarei Oh, derrama a sua bênção sobre nós Eu entrarei em sua casa Pela grandeza Enfanto os Teus Me inclinarei com mais fervor E a meus passos com Sua justiça E realiza Ouvesse o inimigo para mim Durante a noite eu a Ti vigiarei Pela manhã Tu ouvirás a minha voz E em teu tempo, com um fervor Eu cantarei Oh, derrama a sua bênção sobre nós O Deus eterno não tem prazer na iniquidade Tua palavra é uma espada e broquel E exterminar deste mundo A maldade E conserva em retidão quem for fiel Durante a noite Durante a noite eu a Ti vigiarei Pela manhã Pela manhã Tu ouvirás a minha voz E em teu canto, com tanto amor Eu cantarei Oh, derrama a sua bênção sobre nós O amor Forceiro A minha voz A minha vida